Senhor, vou orar a Ti, buscar o Teu poder Oh Pai, Mestre, preciso de Você, vem junto a minha alma, vai Senhor, não quero cair, necessito prosseguir Senhor, eu quero vencer, mostra o Teu poder, põe o pé para fugir Senhor, Teu sangue e Teu poder, Te adoro cada dia a mais Se sofro, Tu vens me socorrer, os Teus anjos me conduzem em paz Senhor, não quero cair, necessito prosseguir Senhor, eu quero vencer, mostra o Teu poder, põe o pé para fugir Eu vejo você, com um sinal nas mãos Dizendo assim, o poder é meu Eu vejo você, com um sinal nas mãos Para me ajudar Mestre, preciso de Você Preciso de Você Minha vida é só Você Minha vida é minha vida Não faço nada sem Você Só o Teu poder me faz bater nesse dor Senhor, Teu sangue tem poder Te adoro cada dia a mais Senhor, não quero cair, não Necessito prosseguir Senhor, eu quero vencer, mostra o Teu poder Põe o pé para fugir Eu vejo você, com um sinal nas mãos Dizendo assim, o poder é meu Eu vejo você, com um sinal nas mãos Para me ajudar Mestre, preciso de Você Eu preciso de Você Minha vida é só Você A minha vida é a minha vida Não faço nada sem Você Não faço nada sem Você Só o Teu poder me faz mais rindo esse dor Eu vejo você, com um sinal nas mãos Dizendo assim, o poder é meu Eu vejo você, com um sinal nas mãos Para me ajudar Para me ajudar Mestre, preciso de Você Eu preciso de Você Minha vida é só Você A minha vida é a minha vida Não faço nada sem Você